Ai como eu adoro a hora do lanche da escola, é minha hora preferida que eu posso lanchar e também brincar com meus amiguinhos. Eu também adoro a hora do lanche, eu só não gosto de ter que lavar a mão para comer o lancinho. Eu gosto da hora do lanche mesmo para receber o buço, eu até gosto de brincar, sabe? Mas a hora de ser o buço é uma hora sagada. Ei, você aí, já dá o nosso like, hein? Porque quem não dá like não recebe os vídeos novos, hein? Foi a mamãe que disse, vamos lá mamãe, prepara o nosso lanche que o tio da bugina já está chegando. Ah, então vamos lá rapidinho meninas. A lancheira da Amandinha vai ser da Bela, ela é toda lilás na frente, branquinha atrás e tem a Bela aqui e ela é muito fofinha. É a primeira lancheira. A segunda lancheira é da Melzinha que é da Branca de Neve, toda rosinha na parte da frente e atrás é toda branquinha. E a terceira é da minha princesa que não tem jeito, que não gosta de pentear o cabelo. É do Show da Luna. Ela é branquinha aqui e na parte de trás é rosinha. Então vamos montar os lanchinhos. Na lancheirinha da Amandinha nós vamos colocar alguns lanchinhos legais. O primeiro lanchinho vai ser um polenguinho. Esse aqui, ó, vem dois polenguinhos aqui dentro e a Amandinha adora. Ela vai levar também um bis e também vai levar esse chocolate aqui que por dentro é morango. Ele é bem gostoso e bem macio de comer. Então essa aqui vai ser a lancheira da Amandinha que é da Bela. Agora vamos lá, a Melzinha. A lancheira da Melzinha é da Branca de Neve. Eu vou abrir aqui então para começar a colocar os lanchinhos da Mel. A Mel vai levar esse biscoitinho aqui, que é um biscoitinho wafer, passatempo. Ela adora passatempo de morango. Vai levar também balinhas finis de ursinho. São bem bonitinhas e gostosas essas balinhas. E vai levar também essa nusita aqui, que é um creme de avelã bem gostoso. Vamos fechar a mochilinha da Mel, que o tio da buzina já está chegando. Agora é a vez da Lilo. Ela vai lanchar hoje com a Luna. A Lilo vai levar também um passatempo de recheado de morango, porque a Lilo adora. Vai levar também esse chocolate aqui, o moranguete. Ele tem morango dentro e é bem macio. E vai levar também dois tubinhos de doce de leite. É só abrir aqui, furar aqui na pontinha e comer. Então vamos lá, Lilo. Sua maletinha já está pronta. Toma aqui, Lilo, a sua maletinha. Segura direitinho, hein? Eu seguro. Mamãe, o que que eu vou beber? Ah, mamãe já tinha esquecido, Lilo. A Lilo vai levar esse capo aqui, ó, que é de abacaxi. E ele é bem gostoso. Toma, Lilo. Leva o seu capo. Ah, picado, mamãe. Mamãe, eu já posso ir, né? Porque o tio da bugirinha está chegando. Está chegando sim, Lilo. Espera ele lá no sofá. Então tchau, hein, criança. Ei, tchau pra vocês. O tio da bugirinha está me pelando. Toma aqui, Melzinha, sua lancheirinha. Não deixa cair, hein? Eu não deixo cair, não, mamãe. E você quer ser... Não, Melzinha, não esqueça de você, não. A Melzinha vai levar um suquinho de laranja capo, que é bem gostoso. Toma, Melzinha. Ah, então tá bom. Eu vou para a escola estudar. Eu vou prender, quer ver Melzinha. Se bem que já testei, quer ver Melzinha. Só falta o Zinha. Tchau, criança. Eu vou quer ver na escola. Faltou eu, faltou eu. Espera, Amandinha. O que foi, mamãe? Você já vai esquecer seu lanche? Meu Deus do céu, você está vendo aí, criança. Eu já ia esquecer meu lanche. Ah, eu ia ter que comer o lanche de todas as crianças. Não, Amandinha. Você tem seu lanchinho. Toma aqui seu lanchinho. Não deixa cair. Calo que não, mamãe. E olha aqui o que você vai levar para beber, ó. Você vai levar a Chamito. Ai, adoro o Chamito. Não é para beber agora, Amandinha. É para levar para beber na hora do recreio. Toma. Ah, então tá bom, né? Ai, acho que eu já vou beber, acho que eu já estou com fome. Ei, espera aí, tio da bugina. Ei, mas espera aí. Você que acha nova, né? Você mesmo aí, que está com um copo de todinho. Hum, hum, selo bom, hein? Se inscreve no nosso canal para você ver tudo legal que a gente faz. Ah, e já dá o nosso like, porque quem não dá like não recebe um vídeo novo. Ei, espera aí, cambada. Espera aí, tio da bugina. Be, 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 be. Um beado. Tchau, 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 tchau.